Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Sabinópolis. Cães farejadores da polícia foram utilizados na ação conjunta entre policiais civis e militares da Polícia Militar. A reportagem está aqui, pode balançar. O dia nem havia clareado quando os policiais saíram às ruas de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. O barulho das sirenes avisavam que a polícia estava em ação. O bairro Operários foi o foco da ação conjunta entre as polícias civil e militar para combate ao tráfico de drogas naquela região. Imóveis aparentemente abandonados estariam sendo utilizados para a ação de criminosos. Nós tínhamos dois mandados de busca e apreensão que foram cumpridos. Além disso, encontramos, tínhamos informação de que o imóvel ao lado, ele abandonado, era utilizado por criminosos para guardar armas e drogas. Dois cães policiais daram apoio à ação que retirou de circulação drogas e armamentos. Ao realizar a diligência, encontramos diversos cartuchos, munições de diversos calibres, arma de fogo e drogas. Então, a operação foi um sucesso e tem o intuito de trazer um pouco mais de tranquilidade para a comunidade, tanto do bairro de Operários, como também da cidade de Sabinópolis. As investigações que resultaram nessa operação começaram no mês de fevereiro, depois que um dos principais alvos da polícia, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com os policiais, essa é apenas uma fase dessa ação que terá outros desdobramentos. Agradecer ao nosso amigo Pedro e Cacau, né? Nossa querida região lá, o Pedro está sempre acompanhando de perto aí o trabalho da polícia, né? É, tirar a turma de circulação, praticar o mal, não tem jeito, né? É.